E o movimento nos shoppings em todo o Brasil aumentou 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, os comerciantes já postam em promoções, olha só, de inverno para vender mais. Quem traz os detalhes é Renan Fiusa, que está aqui nesse plantão comigo. Renan, em um shopping, deixa eu tentar adivinhar qual é... Ai, acho que eu não vou conseguir. Não, não, vou ficar te devendo essa. Renan, boa tarde, conta mais pra gente. Oi, Marcela, tudo bem? Ótima tarde pra você, pra todo mundo que está com a gente neste sabadão aqui na CNN. Estamos na Zona Leste de São Paulo, num shopping aqui no bairro da Moca. E olha, posso te dizer que o shopping está bombando. É um passeio que o paulistano ou então a turma que vem de fora gosta bastante. E São Paulo também é conhecida pela quantidade de shoppings aqui na cidade. E realmente ir num sábado, passear com a família é sempre muito bom por aqui, né? Falando a respeito desse levantamento que a gente está trazendo aqui na CNN, da Associação de Logistas de Shopping, a gente teve um crescimento, né? Quando a gente fala de movimento, acima de tudo, fazendo a sua comparação com o mesmo período do ano passado, um crescimento de pelo menos 15%. E também a gente tem um crescimento de aproximadamente 7% enquanto a gente fala de vendas. Daí vocês me perguntam, mas Renan, a gente sabe que a pandemia deu uma melhorada, que os números estão um pouco melhores, é óbvio que a gente não atravessou ainda a pandemia, mas temos muitas flexibilizações a partir de agora. Seria uma tendência? Não. A gente tem agora algumas novidades que os shoppings estão fazendo pra atrair, obviamente, os clientes, né? A gente tem, por exemplo, neste shopping aqui de onde a gente fala, temos um circo no estacionamento, temos algumas exposições, algumas atividades, principalmente pra aquela criançada, porque eles estão de férias, então isso faz também com que o movimento aumente bastante. E você falou num ponto muito importante, estamos no inverno, uma temporada um pouco mais curta para os lojistas, né? E aí o que eles fazem? As lojas, elas colocam muitas e muitas promoções. Tem lojas aqui do lado direito, do lado esquerdo e todas elas, eu confesso pra você, Marcela, tem aqui ó, 20, 30, 40, 50% de desconto, tem aqui saudão bem grande, ou seja, é realmente uma perdição. Você virar um shopping com uma graninha a mais sobrando, até mesmo aquelas pessoas que acabam dando às vezes uma estourada, né? Digamos assim, no orçamento, porque não pode haver um saudão, não pode haver um desconto, mas fato é que os lojistas estão, acima de tudo, comemorando, né? Esse movimento, um movimento muito importante, né? A gente sabe como foi difícil pra essa turma se manter no período de pandemia, naquele período mais denso, né, que a gente estava vivendo, e agora essa retomada da economia, um ponto muito positivo. Ainda segundo esse levantamento da associação, a gente tem alguns desafios. E quais são eles daqui pra frente, pelo menos até o fim do ano? A logística de alguns produtos, que ainda se encontram com certa dificuldade pra chegar, a inflação, obviamente, continua alta, o dólar também, na casa aí dos 5 reais, então tudo isso dificulta um pouco aí a vida dos lojistas, mas, obviamente, eles comemoram bastante. Então, devolvo pra você, Marcella, e prometo não gastar nada aqui, viu? Não gastar mesmo com esses descontões. Olha, missão difícil, viu? Porque eu vejo uma liquidação, quando ela é boa, é difícil segurar a vontade de comprar, mas, claro, tem que sempre caber no orçamento, né, Renan? Obrigada, valeu!